E hoje, o que a gente percebe é assim, se alguma grande mídia quer divulgar uma opinião fruto da linha editorial daquela mídia ali, mas ela não quer se colocar ali, ela tem um recurso belíssimo que é desleitor. Desleitor, desleitor é ótimo. Ou diz outro veículo. Ou diz, não, como é que é? Aqui no Brasil, eles divulgam alguma coisa, diz o outro, BBC. Ah, chancelando, né? Então eles jogam sempre a responsabilidade pro outro, aí você para pra pensar, mas peraí, o jornalista que tá ali que tinha que investigar, não é essa função? É, não é só ecoar, né? Pra ser veículo da informação, então eu vou checar, isso é uma coisa que eu aprendi na Globo, inclusive. Checa, checa 10, checa 20, checa 30 vezes, vai até a fonte. Quando eu era estagiária lá dentro, era muito engraçado, porque a gente tinha que descobrir que tinha um foco de incêndio. Como que você descobre que tem um foco de incêndio sem mandar uma pessoa da Zona Sul pra Zona Norte de São Paulo num trânsito de 3 horas? Você começa a ligar pros locais em volta ali. Você liga pra mecânica, você liga pro restaurante, você liga pro tio da banca, e você checa a informação. Se não tiver 3, 4 pessoas confirmando que tem um foco de incêndio, você não manda uma pessoa lá. Aí você põe o desleitor. Zona Norte no lugar e tal, está pegando fogo. Desleitor. Entendeu? Qualquer coisa é a culpa dele. Porque ninguém tem a coragem de ligar pra checar, e hoje em dia com o Google. Gente, não faz sentido, assim, o que a gente tá vivendo nesse Brasil. Não faz sentido. É louco isso, né? Muito. Tchau. Tchau.